Se você precisa tirar o título eleitoral pela primeira vez ou quer mudar o lugar onde vota, atenção. O prazo termina amanhã, cinco meses antes das eleições e não pode ser prorrogado porque está previsto em lei. E amanhã os cartórios vão ficar abertos das nove às dezoito horas em todo o país, duas horas a mais do que o normal. Hoje houve filas de eleitores nas principais cidades. Vamos ver como foi em São Paulo e em Fortaleza. O tamanho da fila assusta. Você acredita que vai ser rápido o atendimento? Lá dentro acredito que não, porque é muita gente. Do lado de dentro, muitos eleitores esperam a vez. Desde segunda-feira da semana passada, os serviços do TRE foram transferidos para o ginásio Paulo Sarazate. Aqui está sendo emitido o primeiro título eleitoral, feitas revisões, transferências e emissões de segunda via do documento. Até ontem, 14.150 pessoas já haviam sido atendidas. No último dia de mutirão, a expectativa do TRE é que sejam atendidas aproximadamente 6 mil pessoas aqui no ginásio Paulo Sarazate. Aqui em São Paulo, muitos menores enfrentaram a fila porque querem votar pela primeira vez, apesar de não serem obrigados. Eu posso, pelo menos, fazer a minha parte para que mude a política do país. Por causa da grande procura, o sistema informatizado estava mais lento e as filas se estenderam para a calçada. Deixou para a última hora. Para variar, né? O trabalho, né? Dá tempo de fazer ainda? Ainda dá. Vai ter que pegar um pouquinho de fila, mas os que chegarem até as 18 horas do dia 5 de maio serão atendidos. Quem vai tirar o título pela primeira vez precisa trazer o quê? Documento original, oficial e comprovante de residência. E para transferência, o que é preciso trazer? Documento original, comprovante de residência e o título eleitoral anterior, se ele possuir. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, não servem como documentos originais a carteira de motorista e também o passaporte. E os principais erros são esquecer o comprovante de endereço e o certificado de quitação militar. Quem perdeu o título eleitoral não precisa se desesperar. Pode ir ao cartório qualquer outro dia.